Estão escutando esse som? Essa poluição sonora? Que som, Beatriz? Esse é o som da diversão, da felicidade da criança, entendeu? Não, isso aí é gritaria, isso aí não é... Gente, vocês não ficam felizes com isso, não? Antes assim, antes crianças assim... Olha, come o cocô da Helena. Quem que vai comer o cocô da Helena? A minha filha! Meu Deus do céu! Gente, antes crianças brincando, gritando... Do que crianças... Não, mas ele rebate! Apoiando, né? Você tá com você! Do que elas dentro do quarto enfurnado, mexendo no computador e no celular. É muito melhor. Eu fico feliz que elas estão aqui. Estão correndo, estão brincando. Estão se divertindo, estão gastando energia, entendeu? Depois dorme cedo também. É, dorme cedo. Ai, Jesus, eu não tenho mais... Vai? Eu vou desmaiar. Tá vendo? Você é a maior minha filha, não corre mais, não. E a Helena? Ela tá dormindo lá dentro. E com quem? A minha mãe tá cuidando, né? Do câmera. Oh, meu Deus. Tá comigo? Dá a câmera pra mim de rimbar. Então, eu vou pegar vocês! Já peguei! Já peguei! Já peguei! Peguei! Vou pegar você! Vou pegar você! Meu Deus, gente, eu não aguento. Eu não aguento com essa câmera. Bia, você ainda, você é nossa mãe, mas você é nova. Você é nova. Aham. Tem cara de 18 anos. Ah, que bom, graças a Deus. Você vai levar a gente no shopping? É verdade. Hoje não, mas outro dia eu posso. Mas você falou que ia ser... Mas você falou hoje de manhã que ia nos levar no shopping. É verdade. Vamos fazer um piquenique. No parque, depois do shopping. Piquenique. Piquenique. Só eu e a Helena. Não, não viu? Eu e a Helena. Eu, a papai e a Bia. Pronto, com você. Tá, a gente pode fazer um piquenique, então. Isso! Podemos fazer um piquenique com a Helena? Pode levar a Helena. O primeiro piquenique da Helena. Ela não come, só vai te chamar mais pra gente. Gente, isso é uma ordem. Ah, então deixa a Camila e só vai levar a Helena. Tá, então vamos começar a organizar as coisas do piquenique, então. Deixa o Giovanni porque ele come por dois. Ah, tá bom. Eu vou sim. Não vai nada, Giovanni. Vou sim. O Giovanni come muito, gente. O Giovanni come muito. O que você tá falando ainda, hein? Tá falando. Meu Deus do céu. Ele parece criança. Ele parece criança. Ele é pior do que vocês. Gente, ó, ó, ó. Não, peraí. Antes de entrar. Antes de entrar. Ó. Antes de entrar. Antes de entrar. A bebê. Antes de entrar. Um trato. O Giovanni não vai. Um trato. Posso... Vocês podem prestar atenção, assim? Por favor, na hora que eu falar. Eu quero todo mundo quietinho. Ninguém gritando. Porque a Helena tá dormindo. Mori, Eduardo. Não me chamo de morrer. Não vou gritar. Você sabe que eu fico brava com você. Então tá bom. Então não faz coisa que não é pra fazer. Ó, todo mundo quietinho. Não quero ver ninguém acordando a Helena. Vai. Que senão a gente não vai fazer piquenique hoje. Vai. Vamos. Entra. Entra. A gente pode fazer o piquenique? Por favor, piquenique. É. Peraí. Você acha que não tem nada, gente? Ai, mãe. Claro que tem. Não é possível que não tem nada nessa casa. Peraí. Abre aí. Ah, tem pipoca. Tem salgadinho. Pia, tá safada. Gente, não tem nada nessa casa. Eu faço pipoca com detergente e brigadeiro. Essa casa a gente faz muito dinheiro. Tem miojo. Tem fuga. Meu Deus, mãe. Tem gelatina. Tem açúcar. Tá. Não tem nada. Nossa, que piquenique falido. Vamos ver como é marido. Tem suquinho de saquinha. Pinhão, mãe. Credo. Fazer pinhão. Quem gosta de pinhão? Gosta de pinhão. Tá, então. Eca, que isso? Ai, que nojo. Eu gosto. Parece barata. Parece barata. Parece barata. Já comi, não gosto. Nathia, ó. É muito bom, tá? Isso faz bem pra saúde. Nossa, quando sabe. Mas parece barata. Mas parece barata. Mas parece bem na época de festa junina. Tem como barata? Ah, entendi. Então tá, então a Vavá come pinhão. Enquanto a gente come pãozinho. Não, mas a gente não sobra mais. Não faz bem pra saúde. Não, não sei. Você faz bem pra saúde, pinhão. Não faz? Come pinhão com... Não, Bia. Bia, dá uma olhadinha que tem ali. Que eu vou terminando aqui esse lanchinho. Vamos ver já abrir mais pra gente. Tá, é verdade. Porque a Elina tá dormindo. Ô, Bia, tem refri. Tem refri. Queijo, queijo bom. Sim, tem. A gente vai. Vai fazer pãozinho, presunto, queijo. Tem... Esse daqui, ele é doce de leite. Tem pano pra fazer. Tem doce de leite, tem essas coisas. Tem ovo. Só o seu pique-nique mesmo pra ter ovo, né? O nosso não é fit, já que você é. Então o nosso tem chocolate, tem pão, tem um monte de coisa, Bia. Tem o outro, Bia. É ovo que é crepioca, né, Vosso? É, é verdade? É. Você vive disso, Bia. O nosso não vai ter sinal. Tia! Eu quero isso, eu quero isso. Meu Deus, é que eles são fit, tá? Eles são... Não tem chocolate, Bia, não importa. Tá bom. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não. Para de ser emojis. Elas vão comer o meu chocolate. Chocolate e pinte ainda. Chocolate e pinte não, mas tá bom, é. Pelo menos elas vão ficar saudáveis. 70% cacau. 70% cacau. Dá chocolate, cala a boca. Eita, gente. Meu Deus do céu, tá bom. Então, vamos. Ih, o que é isso? Uma toalha pra um pique-nique. Caraca. Então vamos. Vamos lá arrumar. Chocolate e pão. Então, esse é o primeiro pique-nique da Helena. Mas ela tá dormindo. Ela tá dormindo. Então a gente não pode falar muito alto. É verdade. É pique-nique dentro de casa. E taça. A gente tem taça porque somos o quê? Chiques. Chiques. Feliz, Anuda. O Giovanni fingindo que não foi ele que fez tudo. Sim, mas não sei o quê. Foi legal. Aqui, o Giovanni faz toda a gente. Muito obrigada. O Giovanni é o nosso escravo. Faltou o Giovanni. Pode atacar a minha. Pode, pode atacar. Vocês podem. Vamos comer o pãozinho. Quer? Muito obrigado. Não dá pra ler no ceguinho. Deixa eu pegar um aqui. Olha que delícia. Hum. 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 Eu amei. Eu amei. Hum. Ela gostou, tá vendo? É um sonho dela. Não, ela tá dormindo. Muito de boa. A florzinha é de comer também? É. Com certeza, Giovanni. Testa. É de comer. É de comer. Só que no máximo ele vai parar no hospital. Só isso. Só isso só. Testa, cobai. Uma dor de barrigazinha assim. São cruéis que nem em preto. Hum. Então é isso, gente. Somos doidos de talvez fazer um piquenique do nada. Somos mais estamos comemorando, né? A vinda da Helena. Porque a gente ainda não tinha comemorado a vinda da Helena, né? Uhum. Então nós estamos comemorando, né? A vida da Helena. E agora vai se parece... Que é filha da Camille. Filha do ativo, gente. Perdi energia. Caralho e Deus. Você falou. O quê? Filha da Camille, não sua filha. Ai. Faltamos nesse assunto de novo. Meu Deus do céu. Gente, vocês falaram que vocês não iam mais ter ciúmes e juraram de dedinho. Então... E aí sabia ganhar a jincana pra ser a madrinha da Helena, hein? Eu não sei. Eu fiz o primeiro. Eu fiz o primeiro. Ai, eu não pedi. Fica tranquila. Eu fiz o primeiro.